Oi gente, tudo bem? Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou na terra da rainha E aí eu decidi então gravar esse vídeo antes Pra contar pra vocês 5 lugares ou coisas que eu quero fazer em Londres Pra quem não sabe, ano passado eu já viajei pra Londres Então nesse vídeo eu separei algumas coisas que eu ainda não fiz Então por exemplo, Big Bang, London Eye, tudo isso eu já fiz, já fui Não quer dizer que eu não vá novamente nessa viagem Porém, como eu já fiz, eu vou mostrar pra vocês aqui 5 coisas ou lugares que eu quero conhecer dessa vez Eu ainda não conheci, tá? Ficou claro isso, né? Uma das coisas que eu quero conhecer e que eu fiquei muito chateada Que eu não consegui fazer isso na primeira vez Que é visitar o estúdio da Warner Onde foram feitas as gravações de Harry Potter Então cara, eu tô super, super empolgada A gente já comprou o ingresso Então não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas talvez eu já tenha ido, ou eu vou, ou eu estou lá, não sei então Mas eu tô super ansiosa, eu amo Harry Potter Eu li todos os livros, assisti todos os filmes E sério, cara, é um dos passeios que eu tô mais ansiosa pra fazer Então assim, ai, sério, já vai valer muito a pena só ter ido, sabe? É, não sei falar gente, eu só sei sentir assim, é muito amor E ai, junto com essa categoria, que não é uma categoria Mas junto com isso, eu decidi colocar mais uma coisinha Que eu não fiz ano passado, que eu quero muito fazer esse ano Que também é ir na plataforma 9, 3 quartos Que eu também não fui, não deu tempo, sabe? Não deu tempo de eu ver nada do Harry ano passado Mas esse ano eu vou ver tudo, 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 tudo que eu puder do Harry Então este é o item número 1 de coisas que eu quero fazer em Londres Número 2, eu quero explorar algumas lojas de Londres Como por exemplo, a Harold's A Harold's eu passei só na frente dela de ônibus, de city tour Então eu não entrei, eu fiquei também bem triste por isso Então esse ano eu vou entrar e vou explorar ela Na Liberty também, quero muito, muito, muito ver todas as coisas fofas e lindas Na Primark, eu fui na Primark, mas eu tava tão cansada, tão exausta, sabe? Que eu achei que não ia valer a pena ficar pechichando lá Então esse ano eu vou fazer valer a pena, entendeu? Eu vou e vou ver muitas coisas e mostrar pra vocês também E enfim, se for legal eu conto pra vocês Outra loja que eu quero muito, muito ir é na Paper Chase Que é uma loja de papelaria Dica da Carol Pinheiro e da Tassiela Collect Então tá, estavam lá mês passado Então aí, não vejo a hora, eu amo papelaria Mas eu tenho que me conter porque a Libra não está fácil E uma outra loja, claro, é a Boots A farmácia, que é muito mais do que uma simples farmácia Eu também fui, mas eu fui meio na correria, assim Não tava querendo perder muito tempo com essas coisas Mas esse ano, como eu vou ter um tempinho a mais, assim Eu quero explorar bem a Boots Vão ter vários kits de Natal e eu amo Natal Então vai ser enlouquecedor, assim Já estou prevendo aí gastos Não tão necessários assim Terceira coisa que eu quero fazer em Londres Eu quero ir na Piccadilly Circles Sim, eu fui, mas eu fui também só de City Tour Eu andei pelas ruas e não fiquei admirando aqueles painéis iluminados e lindos Então esse ano eu preciso fazer isso, com certeza Eu preciso ir na Piccadilly Circles Ai, eu quero me sentir muito em Londres, sabe? Assim, acho que dá um... nossa, sei lá Acho que eu preciso, sim É um lugar super turístico Mas, cara, eu não fui, então Preciso muito mesmo, muito ir lá E se der certo, assistir algum musical Não sei se vai dar, né? Mas, tomara que sim, tomara que sim, por favor Então, Piccadilly Circles aí também tá na minha listinha O quarto item aí também, nessa coisa de só ver pelo ônibus, o City Tour É ir na Tower Bridge A gente passeou, tal, pelo... com o ônibus, né? Dentro do ônibus, atravessamos ela Porém, gente, eu quero estar lá pertinho dela Tirar muitas fotos perto, andar sobre ela Ai, ela é maravilhosa É um dos cartões postais mais bonitos que tem de Londres Então eu preciso fazer muitas fotos dela e ao redor ali, por ali Ver ela de pertinho, sabe? Poder tocar Então, é isso que eu quero, eu quero tocar a Tower Bridge E por último, mas não menos importante O quinto item é a Baker Street Pra quem não sabe, a Baker Street foi a moradia A rua onde o Sherlock Holmes mora Então, eu... Nossa, sério, vai ser muito legal Talvez a gente vá num museu, talvez sim, talvez não Tudo depende, hahaha, né? Mas eu quero, pelo menos, ir na Baker Street Poder tirar foto na portinha Poder ir na lojinha de souvenirs, que eu já sei que tem lá do lado Com várias coisas do Sherlock E também ir até a estação de metrô Tem a imagem dele, assim, a silhueta Então, ai, gente, muito amorzinho É uma das coisas que eu quero muito fazer em Londres Ah, sim, óbvio que eu quero fazer muitas outras Mas essas coisas são as que tem mais chances de eu realmente fazer Então, por isso que eu falei pra vocês sobre Tenho vontade de fazer várias outras coisas Mas talvez não dê certo Como, por exemplo, ir pra Oxford Eu quero muito ir pra Oxford Mas eu não sei se vai rolar Então eu preferi deixar fora da lista E listar pra vocês tudo que eu quero fazer E que eu tenho 99,9% De certeza de que eu vou fazer Então é isso, gente Se você já foi pra Londres Me indique lugares aqui pra eu visitar, conhecer Enfim Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal De me acompanhar nas redes sociais Que eu devo estar postando em várias coisas No Instagram da minha viagem No Snapchat E futuramente terá muitos vlogs aqui no canal Então não esqueça de se inscrever De curtir, comentar e compartilhar Muitos, muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau